Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, iniciando com essa floração maravilhosa do Telocactus Bicolor. E hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês alguns Gimino Calício que eu comprei, que chegaram hoje. Antes, vou mostrar pra vocês um spoiler aqui de como tá ficando o jardim. Modifiquei bastante coisa, coloquei bastante cacto pra fora. Olha que flor mais linda aqui do Equinops. Peguei esse flagrante aqui hoje de manhã cedo. O cacto parafuso também floriu, mas infelizmente eu não consegui pegar a florzinha aberta. A hora que eu vim aqui em cima olhar, já tava fechado. Vou deixar um videozinho aqui pra vocês verem da floração dele. E os cactos são assim mesmo, né, pessoal? A gente vacila um pouco, a gente perde a floração. E por aqui eu ainda continuo arrumando, né? Não vou mostrar o outro lado ali pra vocês, que tá uma baguncinha. Mas esse lado aqui já tá um pouquinho organizado. Coloquei todas as paródias pra fora. Todos os cactos mais resistentes. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Que tem pessoas me perguntando. Sobre os cactos que aguentam mais sol, né? Os que podem ficar em menos luminosidade. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente. Tá bom, pessoal? O rabo de gato também tá aqui. Tá com florzinha, com botõezinhos pra abrir também. E como vocês podem ver, tem bastante cacto aqui no muro, né? Que vai ficar no tempo. Então, pro vídeo não ficar muito longo, vamos lá conhecer os gíminos que chegaram aqui no jardim. Então, pessoal, tá aqui os gíminos que chegaram. Bem diferentões, cada um deles. Os espinhos são diferentes, né? Tem o varia gata aqui também. E por incrível que pareça, chegou um aqui com botãozinho de flor. Que provavelmente vai estar aberto essa florzinha, ó. Uma semana na caixa. E chegou intacto o botãozinho aqui. Essa comprinha aqui eu fiz no cacto louco, né? Eu gosto de comprar lá também. Às vezes eu respondo no comentário pra algumas pessoas. Mas acho que eu nunca fiz vídeo, né? Dos cactos que vêm de lá. São cactos bem saudáveis também. Um precinho super em conta. E eu gosto bastante de comprar lá. Como alguns de vocês já sabem, né? O gímino calício é a minha espécie favorita dos cactos, né? Eles são bem variados, bem diferentes. Esse aqui com tracinho varia gata, ó. Espinhos bem longos. Esse daqui é totalmente varia gata, né? Laranja com amarelo. É uma variedade bem grande, né? Bem diferente de cada forma. Os espinhos. As flores são maravilhosas também. Eles são bem resistentes a pragas, a podridão. Podemos cultivar ele no tempo, tomando sol pleno e chuva. E também podemos cultivar ele com pouca incidência solar. Os gíminos é uma espécie de cacto que não precisa necessariamente ser cultivado em sol pleno. Algumas horas de sol por dia já fazem com que eles floresçam. O único problema dos gíminos é que eles desidratam muito facilmente. Então, é muito difícil cultivar eles em vaso de barro, né? Eu tentei aqui no meu clima. Não consegui, né? Porque eles desidratavam bastante. Então, eu optei por colocar em vaso de plástico. Eu mudei toda a minha coleção pra vaso de plástico. E agora, parece que vai, né? Aqui tá muito quente. Tá um sol pra cada cacto. Então, tá bem difícil. Eu cultivo no vaso de barro. Tenho que tá molhando todo dia. Então, alguns eu tô modificando. Tô mudando pro vaso de plástico. E a minha coleção inteira de giminocalícium, eu já fiz essa mudança. Em breve, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. As mudanças que eu fiz, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu tava hipermeabilizando alguns vasos. Então, as cristatas eu coloquei nos vasos hipermeabilizados. E assim, a gente vai adaptando os nossos cactos, né? A gente vai vendo as necessidades dele e vai deixando. Ou deixa no vaso de barro, no tempo. Os meus que estão no tempo continuam no vaso de barro, né? Porque quando chega o verão é muita chuva. E os que estão no coberto, eu troquei, né? Ou por vaso hipermeabilizado, ou por vaso de plástico. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje bem curtinho, somente pra mostrar pra vocês aqui as novidades. Desejo pra todos vocês um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.